Antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, você gostaria de fazer mais de R$ 2.000 jogando através do seu celular? Recarregue pelo menos R$ 20 e comece a fazer grana extra agora mesmo. O link está na descrição e também no primeiro comentário. Terça-feira, 4 de março, a nossa equipe de reportagem presente ao Cade Único do município de Quixeré para conversar com as assistentes Soelia e também Thaís. Qual a finalidade da nossa vinda aqui? Fique atento você amigo ou amiga que é beneficiário justamente do Cade Único porque as principais informações referentes à nossa visita aqui serão a finalidade, as informações e averiguação unipessoal. Portanto, bastante atenção e vamos ouvi-las. Qual a mudança do Cadastro Único no programa Bolsa Família? Bom dia, Del. Bom dia, TV da gente. Nós aqui, como assistentes sociais do setor do Cadastro Único, estamos à frente dessa averiguação que está, que é do governo federal. E, assim, mediante as mudanças do governo, antes era o PAB, que era o Programa Auxílio Brasil. E muita gente se bagunçava com relação ao auxílio emergencial, se confundiam com relação a isso. Então, mediante a alteração do governo, a mudança de presidente, ele resolveu fazer, mudar a nomenclatura. No dia 6 de março foi mudada a nomenclatura novamente para o programa Bolsa Família, com muitas mudanças. Mudanças de renda per capita, mudanças também do perfil da família, que agora as nossas famílias são famílias que estão em pobreza, em vulnerabilidade social. Então, assim, houve várias mudanças. Passando agora para a outra assistente, que é a Soelia. Soelia, o que seria esse tipo de averiguação cadastral? Bom dia a todos e a todas. E só ressaltando que o que a gente vai, em cada casa, depois dessas famílias virem aqui solicitar, fazer seu cadastro, atualizar alguma documentação sua. Muitas famílias acham que cadastro de unipessoal tem que ser comparado com o cadastro de pessoas que vêm para cá, dar seu nome, ver com a composição familiar. Não. O que a gente está fazendo, cada visita tem seu intuito, cada visita tem sua especificação. Os cadastros unipessoais foi mesmo feito uma averiguação maior, mais específica. Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, quer fazer mais de R$ 2.000 jogando através de aplicativo do celular? Baixe agora mesmo o Google In, recarregue R$ 25 e comece a fazer grana extra agora mesmo. Link na descrição e no primeiro comentário. Por conta também do programa que foi, a nomenclatura foi mudada a partir do dia 6 e agora também de março. E para a gente averiguar o quê? A questão unipessoal para saber se aquelas pessoas realmente estão morando só, como é que está a sua situação de vulnerabilidade socioeconômica, não é? E não deixando de lado as outras famílias, porque as pessoas acham que a gente está indo visitar o cadastro unipessoal, pessoas que estão fazendo a composição familiar só, é realmente verificado que a pessoa está morando só. E a gente deixando um pouco de lado as visitas normais, que não são as unipessoais. As averiguações unipessoais estão no nosso município, mas não é uma coisa municipal e nem uma coisa no setor do cadastro único, e sim uma fiscalização do governo federal, que veio desde o ano passado, de novembro do ano passado, foram suspensas e agora no mês de março vieram com mais forças para a gente sair averiguando essas famílias, que são famílias que fizeram o cadastro unipessoais, sozinhas, como o próprio nome está dizendo, que isso aí vem desde a época do Covid, que as pessoas faziam os seus cadastros pelo aplicativo, de uma forma irregular, para receber o benefício do auxílio emergencial. Isso aí vem resguardando agora, recente, nesse período de março. Então, assim, como é que eu faço para regularizar o que é que eu tenho que fazer? Nós temos prazos, nós temos públicos, então, assim, são cinco públicos que nós temos. O público primeiro, ele é o quê? Quem atualizou de agosto de 2022 a dezembro de 2022. Se não vier, Thais, o que é que acontece? Vai ter, primeiramente, um bloqueio, que vai ser no dia 14 do 4. Se não for solucionada a pendência, o bloqueio já vai virar um cancelamento, que já fica mais difícil retornar esse benefício, que já vai ser no dia 14 do 7. Então, assim, o público 2, de junho de 2022 a julho de 2022, o público 3, de março a maio, e o 4, de novembro a fevereiro, e o público 5, as pessoas que atualizaram até outubro de 2022. Então, todos esses públicos que fizeram atualizações no ano passado vai ter que retornar ao setor do cadastro único para regularizar sua pendência. Às vezes, as pessoas ficam se perguntando, ah, eu renovei no ano passado, dezembro do ano passado, meu cadastro é válido por dois anos, mas, infelizmente, vai ter que retornar ao setor do cadastro único para regularizar essa pendência, porque, se não, é bloqueado e, consequentemente, vai fazer um cancelamento. Só ele, para encerrar, o que é preciso para que, na verdade, a regularização da pendência seja feita? A pendência, quando o usuário chega aqui, no cadastro único, ele precisa vir com a documentação toda regularizada, o comprovante de endereço certo, onde realmente você está residindo, o número de pessoas que tem realmente na casa, os componentes familiares, a certificação certa do comprovante de água, de endereço, e todos os requisitos de todos também, o guarda da entidade, CPF, de todos que estão morando também na casa com o usuário, certo? Todos os usuários com as suas devidas, respectivas documentações em dia. Thais, mais alguma colocação? Não, só que, assim, a lembrar aos usuários que procurem o setor do cadastro único o mais rápido possível para estar regularizando a pendência, como a Soélia disse, trazendo toda a documentação de todos os membros que residem no domicílio. Não esquecendo de nada, que é como se fosse fazer uma atualização novamente.